Então hoje tivemos uma baderna generalizada no Senado Federal, uma baderna protagonizada pela bancada feminista, ou feminina como você quiser, da bancada da chupeta, pela turma feminina da bancada da chupeta liderada por ela, Glaise Hoffman, lá no Paraná conhecida como Narizinho e na planilha da Odebrecht como amante, a ré, presidente do PT. Então as senadoras sequestraram o Senado? Exatamente, em países sérios, minha gente. Isso seria chamado de ato terrorista. O que elas queriam? Atrapalhar o Brasil, claro, impedir a votação da reforma trabalhista tão necessária para o nosso país. Como é que vocês acham que o Brasil vai gerar emprego? Neste momento, com esta herança maldita que o PT deixou, se o empresário é penalizado até a medula, com uma legislação trabalhista antiga, arcaica, desleal. Isso não é uma luta de classes, minha gente. Empresas fechadas na ponta do lápis têm um significado. Desemprego. Ponto. Preste atenção. A situação hoje no Brasil é tão grave que o empresário, gente, prefere fazer o seguinte. Pegar as malinhas, atravessar a fronteira, atravessar a ponte da amizade. Ir para o Paraguai, investir no Paraguai, que acredite, cresce a passos largos, porque lá se modernizou a política e a economia. Você sabe que quando a gente para para pensar que o PT já fez tudo o que podia para arrebentar o Brasil e a gente tem quase certeza que eles foram até o fim, descobrimos que eles podem mais. Eles querem mais. Eles querem enfiar mais penduricalhos na lei trabalhista para que o texto volte para a Câmara dos Deputados. E aí começa aquela burocracia política que desgraça o nosso Brasil. Quem eles protegem? Vamos lá. A si mesmos e seus vassalos de plantão muito bem sustentados pelo bolso do trabalhador, que compulsoriamente tem que dar dinheiro para a existência dos sindicatos. Eles lutam contra o trabalhador e a favor dos sindicatos, que também lutam contra o trabalhador. Acordem. A bandeira dos sindicatos brasileiros é a pior possível. É o retrato da esquerda. Eles querem apenas chugar as tetas do dinheiro público e o bolso de quem produz de verdade. Eles não produzem nada. Não servem para nada. Apenas para segurar a bandeira ideológica do PT. Nós precisamos nos livrar dessa gente. Vamos lá. Nós precisamos nos livrar dessa gente. O Brasil precisa se livrar dessa gente agora. O Brasil precisa da reforma trabalhista. A pelegada da CUT, da força sindical e afins não estão nem aí para o povo brasileiro. Eles querem mordomia, querem carro de luxo, querem hotel cinco estrelas, querem viagem de primeira classe. Tudo às custas do trabalhador. É assim que eles sambam. É o chamba do malandro. Os sindicatos, grande maioria ligados ao PT, são mafiosos, burocratas, preguiçosos, que defendem só a sua própria mamata. É a decadência moral insuperável.